Olá, muito bom mais uma vez encontrar com todos e todas Flávio Dino Taon, hoje uma conversa sobre educação e eu convidei o nosso próximo vice-governador Felipe Camarão, pessoa que eu conheço há muitos anos, foi secretário de educação do nosso governo praticamente o período inteiro do governo, uma pessoa que tem muita experiência, muita vivência e é professor também. Então Felipe, seja bem-vindo, uma grande alegria te encontrar e eu vou começar aqui a nossa conversa com alguns comentários de internautas sobre as edições anteriores do nosso programa. Eu tenho aqui dona Genésia, senhora Genésia, super gênia, dizendo que ele, Bolsonaro, não foi debater plano de governo, falando do debate, pois não tem. Ele foi para confrontar e retroceder e falar coisas infundadas, ele foi causador de muitas, muito triste. Então Genésia, muito obrigado pelo teu comentário, é isso, o debate vocês viram, Bolsonaro totalmente descontrolado, fora de si, principalmente quando ele olha mulher, ele odeia mulher. Então ele agrediu lá a jornalista Vera Magalhães, sem nenhum motivo, e isso não foi um momento impensado, algo que, ah, foi uma exceção. Não, é a regra. Todas as vezes que ele pode, ele é violento, destrata, mal educado, e aí a Genésia tem razão. Especialmente com as mulheres, como a gente viu, hoje uma coisa meio que exige até uma explicação, quem sabe, freudiana, psicanalítica, né, dona Tainá, doutora Tainá, está acompanhando aqui nos bastidores, depois pode explicar aí para todo mundo que está por trás desse problema. O Francisco Cruz fez um comentário sobre o programa anterior, juntos somos mais fortes, é isso, 30 e poucos dias para a eleição, muita força, muita energia, e muita união a favor do Maranhão, a favor do Brasil. E tem aqui um cidadão chamado Gabriel, dizendo assim, esse é o governador que apoiou o Fique em Casa. É verdade, Gabriel, eu tenho muito orgulho disso, sabia? Tenho muito orgulho de ter defendido a vida, porque eu não me nivelo, graças a Deus, com os irresponsáveis que queriam matar milhões de pessoas. Quando uma pessoa tem uma virose, uma doença, o distanciamento social já é praticado. E agora, com a pandemia do coronavírus, isso era uma exigência, porque não tinha medicamento eficaz e não havia ainda vacina, até porque o Bolsonaro demorou a comprar vacina. Demorou muito. E só comprou porque nós fomos no Supremo. Um dia eu conto essa história. E aí, realmente, eu me insiro com muito orgulho entre aqueles que levaram a sério a pandemia e salvamos dezenas de milhares de vidas. E a economia já vinha mal desde antes. Não é verdade, é mentira. Coisa de mentiroso. Que foi o Fique em Casa que prejudicou a economia. Que prejudica a economia em competência, orçamento secreto e miliciano fazendo rachadinha. Então, eu quero, claro, agradecer a você, Gabriel, o comentário, mas não é por aí, não. Pensar melhor, vamos refletir juntos, abrir a cabeça, ouvir melhor, para poder acertar o caminho do Brasil. E aí, quando a gente fala de ouvir melhor, nós estamos falando de quê? De educação. Porque a educação não é só o espaço formal da escola, né? Educação é muito mais ampla. Mas, sem escola, não há educação. Então, Felipe, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente como é que foram esses anos como secretário de Educação no Maranhão, em termos, assim, de ações, realizações, as principais das quais tu te orgulha e tu gostaria de dividir com as pessoas que estão nos acompanhando. Flávio, professor Flávio, né? Meu chefe, meu amigo, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite de participar aqui do podcast. Flávio Dino Taon, Flávio Dino 400. Quero me dirigir a todas as mulheres para me solidarizar contra os ataques misóginos, machistas, desse presidente, desse desgoverno. É lamentável o que ele faz, né? Assim, contra todas as mulheres, de forma especial, contra todos os brasileiros, mas, especialmente, contra todas as brasileiras. E isso é culpa da falta de educação dele, né? Especialmente falta de culpa de educação dele. E nós aqui, Flávio, ao longo desses anos, especialmente depois de 2018, quando ele venceu, infelizmente, as eleições, nós sempre combatemos isso, fazendo não por pirraça, mas por opção ideológica e por acreditar que era o certo, o oposto do que ele faz. Ele diminuiu os investimentos em educação, nós aumentamos o investimento em educação. Ele cortou recursos das universidades, nós aumentamos os recursos nas escolas. Ele parou a ampliação das universidades públicas, dos institutos federais, e nós aumentamos o programa Escola Dígda. Fundamentalmente, nós temos números objetivos e subjetivos. Os números objetivos que todos, maranhenses, mas a gente sempre gosta de lembrar, foram mais de 1.400 obras educacionais, entre escolas construídas, reformadas, recuperadas, revitalizadas, bibliotecas. Pouca gente lembra disso, mas no nosso governo, no seu governo, nós abrimos quase 100 bibliotecas. Foram 90 bibliotecas abertas no Estado do Maranhão. Um destaque em que a nossa Aline, nossa querida gestora da Rede Estadual de Bibliotecas, vai palestrar toda semana. Ela sempre marca nós dois no Twitter, um abraço para a Aline, para todos os profissionais de biblioteconomia, porque ela vai palestrar, porque todo mundo fica impressionado. Meu Deus, o Bolsonaro abre clube de tiro e nós abrimos bibliotecas para os maranhenses serem mais leitores. Então, esse é o governo Flávio Dino, né? Nós reduzimos o número do analfabetismo aqui no Maranhão, com o programa de alfabetização, Sim Eu Posso, Método Freiriano. Nós não tínhamos nenhuma Escola de Tempo Integral. Hoje já são quase 100, inclusive Escola de Tempo Integral Bilingue, que nós não tínhamos nenhuma. Hoje tem na capital e tem em Santa Inês. Abrimos creche em Tempo Integral. Valorização de professores. Hoje pagamos a maior remuneração de professores do Brasil. Fizemos, você professor, que temos professor hoje de 40 horas no Maranhão. Nós não tínhamos nenhum professor de 40 horas no Maranhão. Fizemos o primeiro concurso da história de professor 40 horas. Aumentamos a jornada de trabalho, ampliação de carga horária, unificação de matrículas. Nós, Flávio, pela primeira vez na história, nós aprovamos quase 80% dos estudantes da UEMA no vestibular são oriundos da escola pública. É um grande orgulho. São números objetivos. O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é a nota que se dá para a educação brasileira, tanto das escolas particulares quanto das escolas públicas. O Maranhão era o 24º lugar no ranking. Nós subimos para o 13º, o terceiro melhor estado do Brasil. Do Nordeste. Do Nordeste, desculpa. E o São Luís, a sexta melhor capital do Brasil, da rede estadual. Na rede estadual, São Luís é a sexta melhor do Brasil. Pegamos o IDEB com 2,8 e entregamos com 3,7. São resultados objetivos. Então, são números. Não tem para onde ir. Não tem, assim, o que questionar. Deixa eu te perguntar, Filipe, sobre dois desses dados que você traz, que são ataques muito frequentes que a gente recebe quando a gente fala de educação. E é bom esclarecer, conversar, dialogar. Um deles diz assim, não, essas obras eram só pintar a escola. Agora mesmo tem um desses candidatos que estão por aí, ligado ao bolsonarismo, dizendo isso. Não, não tinha obra, coisa nenhuma. As escolas eram só pintar a parede. Aliás, como se pintar a parede não fosse importante. Claro que é importante. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esta, entre aspas, crítica. E a outra afirmação que fazem muito sobre o salário dos professores é que não são todos, porque nem todos são de 40 horas. Eu queria que tu falasse um pouquinho, esclarecesse esses dois pontos. Bom, só fala isso, que é pintar muro, pintar parede, quem nunca andou numa escola pública, que é o caso de muitos candidatos, na verdade, quase todos, né? Quem não conhece o Maranhão, quem nunca entrará numa escola pública, quem não conhece a cidade do Maranhão. Eu convido esses candidatos que visitem as nossas escolas e pergunto aos professores, pergunto aos estudantes da escola pública que visitem as escolas dignas que Flávio Dino, Carlos Brandão e Filipe Camarão fizeram. Porque em todas as cidades, nos 217 municípios, Flávio, graças a Deus, há uma semente do programa Escola Digna. Todas as cidades receberam obras do programa Escola Digna de reconstrução. Na verdade, eu até digo aqui, nunca um governo antes construiu tantas escolas no Maranhão como o governo Flávio Dino e Carlos Brandão. Só de construção, escolas do zero, que saíram do chão, foram quase 400 escolas construídas. Foram mais de 400 escolas construídas. Quando nós assumimos o governo, 30 cidades do Maranhão não tinham nem escola de ensino médio. Hoje, nós entregamos só com cinco, faltando mais com a obra, em execução. O Brandão vai entregar todas as cidades do Maranhão com escola de ensino médio. Então, nós fizemos parceria com os municípios, municipalismo de verdade. Entregamos escolas para os municípios. Portanto, nós fizemos efetivamente obras de verdade. Quanto aos professores, é importante que se diga que nós temos o melhor salário para os professores de 40 e de 20 horas. O salário do professor do Maranhão de 20 horas é melhor do que o salário do professor de 40 horas de São Paulo. Porque o professor de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, nós pagamos mais do que o professor de 40 horas lá recebe. Então, nós pagamos o dobro do piso nacional que é exigido por lei. Se nós contabilizarmos todas as gratificações, porque eu estou falando só do piso, quando a gente bota todas as gratificações, o professor do Maranhão recebe mais do que qualquer outro professor do Brasil. Recebe mais, inclusive, do que os professores das universidades federais. Do que nós. Do que nós, do IFMA, do IFMA. Isso, início de carreira, porque, claro, que ele ainda vai tendo as promoções todas. As promoções represadas, Flávio, que nós fizemos todas as promoções, progressões dos professores, foi uma relação de respeito. E aí eu entro, para finalizar a minha resposta, Flávio, para te dizer que nós demos muitos resultados objetivos. Mas eu te diria que o nosso maior legado, juntos, eu, você e Brandão, foi o resultado subjetivo. Porque onde a gente anda, a gente recebe muito carinho, abraço, gratidão. Então, o resultado, na verdade, maior do que todos esses números, que são alviçareiros, são mons, né? Nós temos trabalho para mostrar, mas é a relação que o professor olha na gente e reconhece pelo nome, né? Você mesmo sabe que todo... O maior elogio que eu recebo, que você recebe, eu como secretário, é o Filipe responde mensagem, né? O Filipe chama a gente pelo nome. Ele conhece todas as escolas, conhece todas as cidades. Então, nós criamos uma relação de respeito de professores com professores, de colegas com colegas, de amigos com amigos. Nós respeitamos os estudantes, nós criamos o Pacto pela Aprendizagem, que esse foi o maior legado do seu governo. Nós conseguimos fazer com que todos entendam que é o mais importante para a educação do seu filho e da sua filha é que eles aprendam efetivamente. Então, fizemos a formação continuada em serviço. E hoje, todo professor e toda professora, todo estudante da escola foca nisso, na aprendizagem. Nós plantamos a semente e esse resultado será acolhido daqui a cinco, daqui a dez anos, quando o Maranhão estará, eu não tenho nenhuma dúvida, entre os melhores resultados, como o Ceará fez há 20 anos, como o Pernambuco fez há 15 anos e como o Maranhão começou no seu governo. Esse esclarecimento do Filipe é muito importante, pessoal, quando a gente fala dos professores, porque nós somos professores, eu sou professor há 28 anos. O Filipe, há quantos anos? Eu comecei com 16, eu tenho um caso de 40, 24 anos. Mas, no caso da Federal... Na Federal, eu sou professor há 8 anos. 8 anos. Isso, mas somando outras experiências educacionais, mais de 20. Então, a gente tem vivência de sala de aula e a gente, quando fala de direitos, gratificações, etc., a gente não está dizendo que chegamos na perfeição, chegamos onde queria chegar. Mas, a gente, para poder projetar a continuidade da caminhada na direção certa, a gente tem que valorizar as conquistas. Porque é a valorização das conquistas que impulsionam novas conquistas. Às vezes, há muita dificuldade de um e de outro de entender isso. Se você diz assim, não, mas falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Claro que falta. A natureza humana é imperfeita. A vida não é 100% plena como nós gostaríamos que fosse. Talvez até fosse uma contra-utopia se a gente alcançasse a plenitude como se fosse algo ideal e não tivesse mais nada para fazer. É claro que sempre tem o que fazer. Mas nós caminhamos muito. Caminhamos muito. É importante fazer esse registro aqui para vocês. quando, em 2015, e depois nos anos subsequentes, nós fomos aumentando as remunerações, criando novas vantagens, como ampliação de matrícula, unificação de matrícula, etc. não foi uma pessoa. Foram dezenas de pessoas, inclusive em entrevistas, que diziam assim para mim, Flávio, tu vais quebrar o Maranhão. Tu não chega no final do governo. Tu vais atrasar a folha. E eu dizia, não. Não. E as pessoas perguntavam por quê. Eu dizia, primeiro, porque Deus proverá, que é um dos lemas do nosso governo. E, em segundo lugar, porque tem ciência. E a gente sabia o que estava fazendo. E fizemos certo. Nós somos o governo que, em décadas, começou e terminou sem uma única greve de professor. E isso significa previsibilidade para os estudantes, para as suas famílias. E isso fruto desse processo de respeito a que o Felipe Camarão fez alusão. Felipe, olhando para o futuro, o que falta fazer. Quer dizer, a gente fizeste uma síntese, um resumão aí, básico dessas conquistas, e tu deste uma pifta. Quando tu falaste do aprendizado, do pacto de aprendizagem, então, vamos imaginar que essa seja a vontade de Deus e do nosso povo. Brandão, governador. Felipe Camarão, vice-governador. Vocês dois vão me visitar no Senado. Ou a gente vai falar com o próximo ministro da Educação. O que que Felipe Camarão diz? Olha, o Maranhão precisa, na educação, fazer isso, isso e aquilo. O que seriam os próximos passos? Bom, eu vou resumir assim, claro, aí eu vou dizer que está perfeito. Não está perfeito, a gente precisa de muita coisa. Mas se a gente escolher um tripé, Flávio, na educação, que a gente possa focar, eu escolheria três coisas. Qual seria o meu primeiro pedido? Seria que a gente conseguisse implantar a escola em tempo integral em todas as cidades do Maranhão. Nós dois, com o Brandão, graças a Deus, colocamos em todas as regiões. Como eu disse, já são quase 100 escolas em tempo integral. Então, nós avançamos bastante. De zero, quase 100. Então, foi um grande avanço. Nós temos 217 municípios. Precisamos chegar nos 217 e estimular, apoiar, que os municípios também implantem nas suas redes, na educação infantil e no ensino fundamental. Essa é uma meta boa, factiva, importante, porque a educação em tempo integral foi o que colocou o Ceará, Pernambuco, Goiás, Espírito Santo e os países chamados desenvolvidos no patamar de educação que estão. Todos, Flávio, todos os países desenvolvidos, todos, seja de direita, de esquerda, como seja a classificação política ou econômica, todos se desenvolveram a partir da educação básica e a partir do tempo integral. E profissionalizante. Então, na verdade, é tempo integral e ensino profissionalizante que foi a experiência que você criou aqui também, o IEMA, que foi uma inovação do Flávio aqui no Maranhão, pegando a experiência de Pernambuco e do Ceará implantando escola e tempo integral que o ensino profissionalizante foi o IEMA. Segundo aspecto, avançando no ensino superior também, como nós conhecemos a experiência, por exemplo, do Piauí, nós dois juntos ouvimos essa experiência também do Piauí, a gente precisa avançar com cursos de nível superior que o IEMA pode oferecer em parceria com a UEMA e com a UEMA Sul. Ora, se a gente tem a escola em tempo integral durante o dia, durante a noite, pode oferecer curso de ensino superior ou presencial ou sem presencial ou mesmo à distância e com isso a gente consegue qualificar ainda mais a mão de obra e a gente aumenta emprego, aumenta renda ou pelo menos a oportunidade. Seria a segunda coisa. Então, a gente investe o tempo integral em ensino profissionalizante e ensino superior. E a terceira coisa, que talvez fosse até a primeira dela, é alfabetizar na idade certa. O Pacto pela Aprendizagem é isso, né? E eu tenho certeza que o presidente Lula já falou isso várias vezes, está no seu programa de governo e está no nosso programa de governo. É a gente fazer um grande pacto que tem que ser suprapartidário, suprapolítico com todas as prefeituras como nós fizemos lá em 2019, né? Construímos isso ao longo dos seus sete anos e três meses de mandato. Hoje, todas as prefeituras do Maranhão, onde a gente é recebido, né, Flávio? Nós três, eu, você e o Brandão tem lá a turma do Pacto, APM, APR, para quem não sabe, são os articuladores do Pacto Municipal e os articuladores do Pacto Regionais, né, do Pacto pela Aprendizagem, que a nossa meta é que todo o Maranhão seja alfabetizado na idade certa, entre seis e oito anos de idade, seis, sete, oito anos. Com isso, a gente garante a escolaridade na idade certa. E aí, Flávio, nós teremos, com certeza o Maranhão mais avançado. Muito, muito bom. Eu concordo com todas essas metas, pode contar com a minha parceria que vai dar tudo certo. E eu, e sobre essa questão da alfabetização e idade certa, é realmente estratégica, porque o ensino fundamental, educação infantil, o ensino fundamental, não são de responsabilidade do Estado, mas a gente conseguiu avançar na ideia de que o Estado pode orientar, acolher, ajudar, apoiar, como a gente fez com as redes municipais. Os resultados são muito, muito bons e quando tu aludes a essa acolhida nos municípios, eu lembro que no último sábado eu estava em Chapadinha fazendo uma caminhada e vieram duas professoras muito animadas e gestoras de escolas nossas e uma chegou no meu ouvido e disse, obrigado pela ampliação. Ela era uma das ampliadas, e que isso é muito bom porque anima, motiva e qualifica. As ideias dão rumo, as emoções conectam. Então, não basta para um gestor, para um político, um líder ter boas ideias. É preciso que ele sinta, que ele vibre, que ele se emocione. E nesses anos todos a gente viveu muitos momentos emocionantes, eu podia contar aqui dezenas em todas as áreas, inclusive na educação, mas eu, na verdade, estou aqui para te ouvir. no teu acervo dessas emoções que motivam a ter novas ideias e, portanto, novas ações, obter novos resultados. Dois ou três momentos especiais como secretário de educação que tu vai contar para os teus netos um dia. É difícil, depois de tantos anos na educação, escolher, mas eu vou tentar escolher. Três momentos marcantes. O primeiro deles, a gente vivenciou junto, que nós choramos praticamente quando vimos a primeira escola digna, a primeira escola digna que eu vou chamar de propriamente dita. Nós sobrevoando o município de Fortaleza dos Nogueiras, povoado Muriçoca, e a gente ali no meio da mata, da floresta, e aí surgiu aquela maravilha, uma escola maravilhosa, e ao lado dela ainda estava a escola antiga quando a gente desceu, e a escola antiga estava lá, sem banheiro, uma estrutura absolutamente inadequada, de barro, e a menininha perguntou para o governador Flávio, perguntando o que era aquilo, e viu o computador pela primeira vez. É uma coisa muito marcante, e o ano era 2016, então, para vocês verem que é uma coisa que em 2016 uma criança viu pela primeira vez o computador graças ao programa Escola Digna. Então, é muito marcante, e nós nos emocionamos como professores, gestores na época, porque nós vimos o fruto do nosso trabalho, uma escola sendo entregue como se dizia no linguajar popular no meio do nada, porque, para fazer isso, Flávio, isso sou muito gratatista, sou um governador de coragem, para fazer isso, porque muita gente também criticou o Flávio por apostar nisso. Muita gente achava que todo o investimento que foi quase, quase não, foi mais de um bilhão de reais investidos no programa Escola Digna só na infraestrutura, muita gente achava que o governador, ou então o governador Flávio deveria ter investido em outras coisas, porque daria voto a curto prazo, e o Flávio investiu nisso porque acreditava que era mais importante. Um segundo momento muito importante foram todas as ações, mas uma de forma muito especial do sim ou posso, porque foi uma jornada de alfabetização que nós tiramos do véu da escuridão, do analfabetismo, então nós vimos, nós dois, e o Brandão, e tanta gente viu pessoas idosas aprendendo a ler e a escrever. E no município de Nelton Belo, antigo chapéu de couro, foi emocionante, porque agora eu não vou me lembrar o nome do senhor, mas ele era o senhor de oitenta e poucos anos, e eu lembro que eu brinquei muito com ele porque ele foi me apresentar, ele disse que tinha muitos filhos, né? E assim, sei lá, quinze filhos, dezesseis filhos, e de repente ele me apresentou a neta dele, e a neta dele veio chorando me abraçar e me agradeceu, e pediu pra te agradecer. E eu perguntei, mas por que tu tá chorando tanta letra assim? Porque eu alfabetizei meu avô. Ela era professora, professora alfabetizadora, e ela teve a oportunidade de alfabetizar o avô dela. E o avô dela fez uma carta e leu lá na frente de todo mundo, na formatura. Foi uma coisa muito bonita, porque aí ele disse que agora ele ia conseguir até namorar mais, aos oitenta e tantos anos, né? E apresentou a velhinha dele lá, olha velhinha, agora eu vou te fazer carta de amor e tal. Então é muito emocionante isso, porque ele não perdeu a esperança de viver, né? E aí ele disse assim, olha, outra coisa, eu vou continuar a estudar. Agora eu quero me formar doutor. Essa foi a expressão que ele usou, aos oitenta e muitos anos. E a terceira experiência, Flávio, que eu posso citar, é uma experiência assim, pessoal nossa, com professor. E esse eu lembro bem o aluno, porque ele é meu charal, o nome dele é Felipe Laurencio. Eu entrei na Seduca, ele fazia primeiro ano de ensino médio, ele fez o primeiro, segundo e terceiro ano, ele foi jovem embaixador, um programa nosso, foi jovem parlamentar, e depois eu o recebi como aluno meu na Universidade Federal do Maranhão. Ele passou em primeiro lugar no vestibular de direito, é egresso pela cota de escola pública, e foi meu aluno em três disciplinas durante a universidade. E ele fez um depoimento muito bonito no final de uma dessas disciplinas, ele pediu a palavra, pensei que fosse uma dúvida, e ele levantou e fez um depoimento muito forte, assim, falando de ti, falando de mim, disse assim, olha, eu sou lá de Vitorino Freire, nasci num povoado, pobre, estudei escola pública na escola Rui Barbosa e Vitorino Freire, e tive a oportunidade de fazer direito na UFAM graças ao governador Flávio Dino, ao secretário Filipe Camarão. Eu conheci esse cara, ele me recebeu lá no gabinete dele, me premiou como jovem parlamentar, como jovem baixador. Eles dois me mandaram lá para Brasília, porque a gente premiava assim, porque ele teve um bom desempenho escolar. Eu passei no vestibular em primeiro lugar, porque estudei em uma escola pública, e hoje ele é meu professor, pela terceira vez e tal, me fez uma homenagem muito bonita. Então, a gente vê fruto do nosso trabalho, e eu recebi ele em sala de aula na Universidade Federal do Maranhão, no curso de Direito. Então, a gente vê parede, vê tijolo, mas tijolo não ensina, parede não aprende, e a gente vê depois o resultado, né? De um idoso lendo, sendo alfabetizado pela sua neta, graças a um programa nosso, em parceria com o MST, com o MST, né? Com a sociedade civil, movimento popular, que nós tivemos coragem de fazer, o único governo no Brasil que fez, e depois o aluno nosso, do programa Escola Digna, que aprendeu, que saiu de 2.8 para 3.7 no IDEB, estudando na Universidade Federal Direito, e foi aluno nosso na rede pública, estadual, ensino médio, e depois aluno nosso na Universidade Federal. Muito, muito bom. E essas são as principais obras, né? Como a gente, no governo, costumava sempre lembrar. Parede, tijolo, etc., é tudo muito bonito, a gente põe a placa, mas pessoas são eternas. Este senhor, que aprendeu a ler e escrever, mesmo que chegue em algum dia, claro que chegará o momento dele passar para o reino, ir para o reino de Deus, mas ele deixará para a sua família um exemplo, e isso é eterno, transcende a existência dele na Terra. Assim como esses meninos, meninas que estão encontrando caminhos, também vão poder um dia contar e verificar que os seus filhos, netos, vão ter uma trajetória de crescimento. então é importante sempre a gente humanizar as políticas públicas, porque isso realmente é que pereniza, porque se for só papel, algo abstrato, parece que é uma decisão técnica. Eu fico horrorizado, até nesse debate presidencial, lá pelas tantas, esse ser abjeto que ocupa a presidência, disse lá que não, a equipe é técnica, claro que tem que ser técnica, mas nenhuma decisão política pode ser puramente técnica. Eu lembro de Eichmann, no livro da Hannah Arendt, o Eichmann, era um ótimo técnico, em que? Em transporte ferroviário. Para quê? Para transportar pessoas para morrer em campos de concentração. Então, a técnica, sem a ética, pode resultar no holocausto. então, a gente sempre tem que temperar a técnica com sentimento, com coração, com valores, princípios, e assim que a gente constrói uma sociedade melhor. Felipe, muito, muito obrigado, uma grande alegria te ver e boa sorte na nossa campanha. Estamos juntos todos os dias. Manda o teu abraço aqui para todo mundo que está nos acompanhando e encerro aqui essa conversa com o Felipe com essa convicção de que o Escola Digna é uma realidade para sempre, uma realidade eterna no Maranhão. Qual é a tua mensagem aqui, Felipe, para o pessoal de casa? Senador, eu quero agradecer o convite, deixar um forte abraço, um grande beijo a você que nos assiste agora, que vai nos assistir muitas vezes, se Deus quiser. Aí, quero pedir o voto de confiança de vocês, para o Flávio Senador, para o Brandão, 40, Brandão e Camarão, tem Camarão e Brandão, que é o hit do momento, para o Lula presidente. E dizer a vocês que com o mesmo cuidado que nós temos como professor, eu, como eu disse, comecei com 16 anos dando aula de inglês, aos 22 eu já era professor universitário na UNDB, Flávio, a gente vai ter esse cuidado no governo. E eu estando na chapa como vice-governador, é justamente essa garantia que nós temos junto com o Brandão de perenizar, de manter permanente o programa Escola Digna e tendo o Flávio no Senado, o Lula presidente, a gente vai querer cuidar justamente do futuro, o futuro do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, porque o maior tesouro que existe nas nossas vidas são nossas crianças. E não tem melhor forma de cuidar de uma criança do que oferecendo educação digna, de qualidade, porque qualquer herança, Flávio, pode se acabar. Alguém pode levar, se, assim, a moeda, né, o dinheiro se acaba, mas educação, conhecimento nunca se acaba. Então, por mais restaurantes populares, por mais saúde, por mais infraestrutura, por mais segurança, mas por muito mais educação. Conte com a gente, Brandão Camarão, 40, Flávio Dino Senador, 400 e Lula 13. Deus abençoe vocês. Valeu, obrigado, pessoal. Lembrando, porque esse programa está indo ao ar essa semana, sexta-feira, tem um sextouro especial a partir de 4 horas da tarde na Praça Maria Aragão, sextouro com o Lula, presidente Lula, em São Luís, presidente Lula visitando o Maranhão. Abração.